Eu tô aqui um mistério Me tiras do sério Me derruma o meu cabelo descansado Só você me escova Me carrega as lendas estrelas Supernova, supernova Você vê que me responde Você vê que me responde Você vê que me responde Você chegou lá, você chegou lá Você tocá lá, você tocá lá Você que manda tudo aqui Você que manda tudo em mim Você me transformou noutra mulher Mas esse teu cuio eu não tô entendendo Desde aqui provei esse teu melê Logo aprendi o que é ser amada Cada nota eu tô aqui me arrepia a pele Mas eu adoro por ti ser tocada Você me responde Você que manda tudo em mim Você que manda tudo aqui Isso deve ser A filha do bruxo que Beto cantou Mas como no meu corpo Mas como no meu corpo tipo me deste pó Do jeito que tocaste nem a fofa andou Tua língua me levou Trascenderam a língua e amor Hoje o meu coração Te quero agora Vou pilotar o teu point que você ensinou E acordar na lua porque sei que chega Você chega lá, você chega lá Você toca lá, você toca lá Como ninguém já Você que manda tudo aqui Você que manda tudo em mim Me ouvi Você, we Ves que Me responde Você, we Ves que Me responde Você, we Me diz que Você, we Você, we Você, we